Em novembro de 1871, recém-ordenado, fui morar em Crato, minha cidade natal, dando aula na escola de meu primo José Marrocos. Um dia, fui chamado para celebrar mais uma missa na capelinha dedicada à Nossa Senhora das Dores, no lugarejo de Juazeiro, a 12 quilômetros da minha casa. No momento do descanso, me recolhi, como de costume, na escola do lugar. Ali tive um sonho que me valeu como um programa para a vida toda. No sonho, eu me achava sentado à cabeça de uma grande mesa de escola antiga do povoado do Juazeiro. Vi no mesmo sonho que estavam na sala os 12 apóstolos de Jesus Cristo, tendo à frente o próprio coração de Jesus. Todos tinham grande estatura e se puseram em pé nos lados da mesa, enquanto o coração de Jesus, colocando-se por trás de mim, disse com voz forte, Eu estou muito magoado com as ofensas que os homens têm feito e me fazem diariamente. Vou fazer um esforço pela salvação de todos, mas, se não quiserem se corrigir, acabarei com o mundo. Depois, Jesus olhou para mim e disse, E quanto a ti, Cícero, tome conta deles. Nesse mesmo instante, eu vi entrar na sala muitos sertanejos, pobres e famintos. Então, eu me acordei e fiquei impressionado. Esse sonho me fez compreender a minha missão. Vim morar definitivamente no Juazeiro com minha mãe, minhas duas irmãs e Teresinha, no dia 11 de abril de 1872, para obedecer a Jesus e tomar conta dos pobres nordestinos. E depois, então, me dediquei gratuitamente a atender esse povo. Vivíamos da ajuda que ele nos dava e deu muito bem para sobreviver. Teresinha, responsável pela cozinha, ficava admirada. A dispensa estava quase sempre farta. Percebi, no decorrer dos tempos, que cada vez mais sertanejos dos lugares próximos e mais distantes vinham me procurar para confessar-se e ouvir meus conselhos. Era preciso construir uma capela maior, pois a pequenininha estava caindo. Entre 1875 e 1884, em mutirão com o povo, e com muito esforço, construímos juntos uma igreja. Uma grande igreja. Dom Joaquim ficou admirado quando veio o benzer e a nova capela. É a união do povo, meu amiguinho, que realiza essas maravilhas com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto